Estamos gravando diretamente do passeio no teleférico, a gente se arrependeu de ter vindo. Meu Deus, olha aquilo! Eu quero ver a mãe! Que altura! Ui, Deus, vai devagar! Ai, minha senhora! Oi, 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 oi! Juliana aqui morri agora! A parede eu ganhei morrer! Ju, ainda bem que você não veio! A gente acabou se perdendo aqui, ó! Eita, meu Deus do céu! Rapaz! É, mas é bonito, vale a pena! É, mas que dá medo, dá, viu? A gente quer ir lá naquela santa lá em cima, mas na próxima eu vou no carro lá embaixo. Esse negócio de ir em cima das árvores é pro Tarzan, né? Pra gente! Já pensou! Que lindo! Olha que lindo! Lá embaixo! Outra descida, Carol! Ai! Ai, meu pai! Segura a chinela! As pessoas lá embaixo! Todo mundo observa! Olha, nunca vem ninguém sentado! Isso quer dizer que nós somos as únicas loucas... Que vem nesse trem! É, Goiás! Ui, mamãe! Ela vai dando tchau! É, mamãe louca! Ai, Fabinho! Olha, Fabinho dando tchau, gente! Ai, agora tá mais tranquilo! Ai, 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 ai! Cima! Tem um zoológico ali embaixo? É, um zoológico ali! É, um zoológico ali! É, um zoológico ali! Ai, meu Deus! Vai pegar no meu pé! Ui, 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 ui! Cai em cima da... Cuidado com o quê? Com o quê? Com o quê? Socorro! A jaula do leão? A jaula do leão não para eu aqui, não! Não desci de novo não, pelo amor de Deus! Olha, a gente vê o zoológico de cima! Que massa! O que é isso? É a jaula do leão mesmo? Deixa eu ir embora! Chega, Simba! Jesus, não cai aqui em cima não, pelo amor de Deus! Eu vou dar um zoológico ali, meu Deus, não! Jesus! Que medo, meu Deus do céu! Acho que eu tô me arrepiando toda! Eu já tô mais calma, Carol! Eu tô me arrepiando toda! Quer descer, Carol? Não, agora... Achei não tava pra descer, Carol! Agora que já passou pela jaula do leão, eu tô bem! Olá! Ô, debaixo! Tô passando! Abre espaço que eu quero passar! A galera fazendo piquenique! A farofinha ali, ó! A farofa, papai é a farofa! A família se lembra muito da família filha! Ai! Ai, parou! Não, não, não para não! Ah, a Juliana morre! Isso para aqui! Ai, parou! Ai, Deus! Ai, Deus! Parou! Deus mesmo, viu? Ai, minha Nossa Senhora do Pé! Peço socorro! Ai, prima! Ai, prima! Momento tenso! Nós paramos! Prima! Vamos parar na sombra, pelo menos! Help! Ali nós temos os alligators! Né, né? Tartaruga! Porra, a minha já parou de filmar e eu aqui filmava! É muito tenso isso! É mesmo, viu? A gente está chegando! Depois nós vamos voltar, tá, Carol? Claro! Vamos voltar! Vixe, ai, ai! Não pode ser! Ui, o que tem aqui embaixo? Olha! É um trem estranho! É do urso! É, agora! É do urso? Ui, é a jaula do urso! Não, ainda bem que é grave, é grave! Ai, ai! Ai, que dor no meu coração, tá ligando agora! Ai, meu pai do céu! Agora é uma subida! Vixe, é a do urso, é! É do urso? O que é aqui? É o dinossauro! Vixe! É da onça! É da onça! É a onça! Ai, meu pai! Vixe, aumentou a velocidade agora! Não, 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 não! Isso é para os fortes, tá? Não é todo mundo que consegue chegar aqui! Não é todo mundo que consegue chegar aqui! Só as escorpianas! Só! Ai, meu Deus do céu! Se joga na escada, Ceci! Não vou me jogar! Mas depois da queda, é possível! Segura, Ceci! Ai, quanto mais! Ai, meu coração! Ai, meu coração! Ceci! Ui, Deus! Ai, Ceci! Ai, Ceci! Ai, Ceci! Estou com medo! Ai, pai! Estou com medo! Ai, pai! Me puxa aí para cima! Me puxa! Você tem certeza do que é voltar? É de boa! É tranquilo! Tirando a parte que parou no meio do caminho! Me puxa o coração! Cai na mata a onça pintada com a minha gente! Calma a boca! Calma a boca! Eu vou mexer na alça! Calma a boca! Calma a boca! Carol está ficando histérica! A situação da pessoa não se move! Olha, Carol! Dez minutos de viagem! Olha a minha mãe! Olha que ventinho bom! Está chegando já! Agora tem uma subida bem íngreme, que depois na volta será uma descida. Ai meu Deus! Ui, 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 ui! Como é que a história é presa só ali? Meu Deus, que difícil! Pô, mas está dorada! Estou me cagando toda! Carol quase morreu ali em cima na hora que parou! Ui, ui! Tira a mãozinha da trava? Tira a mãozinha da trava? Ui, ui, ui! Carol, que medo! Ai, que Deus me livre!